Na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar registrou um furto num órgão público de Cacoal e uma tentativa de furto em uma joalheria, que fica na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. De acordo com informações e imagens de monitoramento da empresa Alvo dos Criminosos, toda a ação teve início ainda na noite de domingo, onde é possível ver o suspeito saindo com a motoscleta do Departamento Público às 20h03min. E logo após, retornaram para dar sequência ao ato delituoso. Mais uma ação policial muito bem sucedida, graças ao apoio da comunidade, tendo em vista que a Polícia Militar foi acionada para verificar essa situação e os policiais muito bem preparados, através das técnicas policiais muito bem empregadas, tirocínio policial muito apurado também, conseguiu não deixar que esse crime viesse a se concretizar. Dessa vez o alvo era uma joalheria, esses criminosos eles utilizaram de um órgão público para ter acesso a essa joalheria. Na ação, os criminosos cerraram uma grade e fizeram um buraco na parede que deu acesso a uma joalheria que fica ao lado da Autarquia Municipal de Esportes, a MEC. Porém, eles não concluíram a ação do furto porque a Polícia Militar chegou no exato momento. Os policiais, ao saberem dessa informação, chegou ao local, conseguiu pegar as duas pessoas em flagrante delito, e essas pessoas não conseguiram obter êxito nessa ação delituosa. Essas pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, juntamente com as ferramentas que eles utilizavam para tentar ter acesso a essa joalheria, que são ferramentas de abertura na parede. Serra elétrica, tinha talhadeira, tinha várias ferramentas que possibilitavam eles fazer essa abertura de uma maneira até silenciosa. Eles já tinham conseguido fazer um buraco, enfim, já estava perto de conseguir ter acesso a essas joias, mas, graças a ação muito bem executada, eles foram impedidos e um crime deixou de acontecer aqui no nosso município. A Polícia Militar, quando foi acionada, já era por volta das quatro horas da madrugada dessa segunda-feira, e estima-se que os trabalhos de abertura na parede e serragem da grade tenha durado cerca de duas horas. Acredito eu que umas duas horas, se eles estiverem um pouco depressa, eles conseguem fazer aquele trabalho, mas isso demora, isso tem que ter tempo, tem várias variáveis que podem atrapalhar, que eles executem esse trabalho, mas não demorou pouco tempo não, menos de duas horas com certeza eles vão ter ficado no local tendo esse trabalho. Ainda de acordo com o diretor da Amec, do local a única coisa que foi levada foi uma motocicleta Honda Bros. Essa vez aqui a sede da Amec nós tivemos o roubo da moto, a quadrilha, os ladrões levaram a moto da Amec, está desaparecida até esse momento, mas já foram assinadas as polícias, segundo informações já prenderam dois, então realmente a polícia está fazendo um belíssimo trabalho, está agindo bem rápido. Ainda de acordo com o major da PM, tudo indica que os suspeitos pertencem a uma quadrilha especializada em furtos de joias e que vieram da capital Porto Velho. No prazo de 120 dias, essa é a segunda tentativa criminosa que é realizada no local. Mais uma vez, eles tentaram esse tipo de crime, as joalherias, enfim, elas são alvo desses criminosos, devido à liquidez desses materiais, especialmente o ouro. Então é importante que as pessoas não colaborem com esse tipo de crime, ao ver as pessoas vendendo ouro ao preço muito baixo, ao verem as pessoas comercializando esse tipo de equipamento, é importante que faça contato com a polícia militar, faça contato com a polícia civil, para que nós podemos lograr êxito e não deixar que esses crimes aconteçam e obtenham sucesso em toda a nossa região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí